Fevereiro de 2011, doutor Marcelo sofre ameaças. Eu de jaleque e crachá saindo das ruínas. Quando chega um PM, coloco uma arma na minha cabeça. O que é que você tá fazendo aqui? O que você acha? Calma aí, doutor. Tô só fazendo o meu trabalho. E eu tô fazendo o meu. Não sei se você viu o jaleque e o crachá, mas eu sou médico. Você acha que a gente não sabe? Dá pra dar licença? Passa. A arma dele, o guardapol branco. A caneta, bloco, sente aí. O que você sente? Entendeu? Ele se sentia uma pessoa assim. Quase seis da tarde. Fui direto pra casa remoendo a cara daquele policial com a arma na minha cabeça. Querendo ferrar com ele pra Deus e o mundo. Esquecendo que no fim, Deus e o mundo acabam sempre do lado deles. Ele chegou a se envolver com policiais, grampear o telefone dele. E mesmo com, sei lá, com o pessoal da Cracolândia. Eu acho que ele já vinha sentindo alguma coisa assim. Porque eu ligava pra ele, só que ele não retornava a ligação. Eu comecei a ficar preocupado. Março de 2011. Um grito de socorro chegou ao Planalto Central. Caríssima presidenta, como vai? Gostaria, se não for tomar o tempo da senhora, de lhe expor algumas dificuldades, êxitos e sugestões para que nosso objetivo final e comum seja alcançado. A saber, a reumanização dos usuários de crack da Cracolândia, sua reinserção na sociedade e a devolução de sua dignidade, cidadania e independência. Trata-se de um problema de saúde pública. Temos um número alto de pacientes com tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, comorbidades psiquiátricas, alcoolismo. No entanto, esses problemas são uma pequena parte apenas do quadro geral que se desenrola naquela região, embaixo de nossas vistas. Gostaria de poder discutir mais sobre esse assunto com a senhora e saber suas opiniões. Já enviei e-mails como esse a muitos representantes do poder público, mas, infelizmente, nunca recebi resposta. À disposição, doutor Marcelo. E ele tentou devolver a humanidade que falta para aquelas pessoas. Isso ele conseguiu resolver. Por isso que eu acho que ele é uma pessoa excepcional. Guerreiro, determinado, corajoso, não tinha medo de nada. E tudo o que ele fez, ele fez com amor. Ele fez com intensidade. Sábado, 9 de abril de 2011. Eu peguei o celular dele, que estava mais perto, eu liguei para o 193. E aí o 193 atendeu com uma gravação, para mim, no meu ver, muito estúpida. Que era emergência. Todos os nossos atendentes estão ocupados. Aguarde. Lógico que imediatamente eu desliguei e fui ligar para o 192, para o SAMU. E aí o SAMU atendeu falando que não aceitava a ligação de celular, que era uma gravação também. Não aceitamos ligação de celular. Procure um telefone fixo e retorne a ligação. Me ligaram e falaram, olha, o Marcelo foi encontrado morto em casa. Falei, meu, como assim? Como o Marcelo foi encontrado morto, sabe? O que aconteceu? Será que tem alguma coisa a ver com o trabalho dele? Será que ele se matou? A Cracolândia chora à morte. Então, esse cartaz estava numa alambrada, no meio da Cracolândia. Foram os próprios colegas dele de trabalho que fizeram. Quando eu cheguei, já estava lá. Só que era um cartaz em branco, né? Só com a foto. O pessoal lá cantou algumas músicas, fez um coral, os agentes de saúde. Enquanto isso, os moradores de rua foram lá, alguns escreveram algumas coisas. Eu fiquei emocionada, né? Foi tudo muito... É... Assim, eu fiquei feliz, para falar a verdade, porque eu fiquei feliz de ver que ele amava aquilo e ele era amado. Se fechou-se o ciclo, cumpriu sua missão, eu acho que ele foi no momento certo dele. Essa dor não tem fim. Eu deito, eu fico pensando, eu acordo, eu peço, eu não durmo. Queria que minha mãe ouvisse meu avô. Tenho certeza. Ele está bem. Eu diria que ele foi cuidar de anjos, que era o destino dele. Pela pessoa que ele foi. Para mim, a vida dele acabou lá. Mas a vida médica dele começou lá. A vida médica, eu posso dizer, que começou lá. Foi lá que ele se sentiu médico, foi lá que ele se sentiu salvando vidas, que é o que a gente, pelo menos, quando entra na faculdade, pensa que vai fazer como médico. Cabe salvar vidas, ajudar pessoas. Foi lá que ele realizou isso. Doutor Marcelo. Menino pobre. Aluno de escola pública formado pela Universidade de São Paulo. Morreu em casa, às 6 e 15 da manhã, aos 27 anos, de edema pulmonar. Deixou mulher e um filho de 4 anos. Em 7 meses, na Cracolândia, revolucionou o tratamento com os viciados. Depois dele, nenhum outro médico teve coragem de voltar ao local. Pode colocar mil em um batalhão, com mil polícia. Pra tentar resolver. Não varia 1% do que o doutor Marcelo fez, amenizando o sofrimento do pessoal aqui. Como médico, ele... Genial. 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 A CIDADE NO BRASIL